A CIDADE NO BRASIL O jogador do Penafial tem que fazer a aproximação mais rápido ao portador da bola. A CIDADE NO BRASIL 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 O Gímos A CIDADE NO BRASIL Aos 55 minutos, Romagnoli inaugurou marcadores. O bom zero surgiu depois de um lance infeliz do jogador do Vasileia que tentou sacudir para fora. Até que no último lance da partida, João Moutinho força o cruzamento e Romagnoli coloca o resultado final em 3-0. O empate, Xistra já apitou, Romagnoli partiu para a bola do Magarinho, atira o bola do Sporting. O gol do Napoli já arrancou, Romagnoli mata o bola do Sporting. Romagnoli outra vez, outra vez. O gol do Napoli já arrancou.